Meus amigos, a Casa Chanel é uma das casas que tem a maior falsificação de perfumes, tá bom? Por quê? Um frasco muito minimalista, olha só, bem simples o frasco, eu tenho aqui um, esse é de fora, veio de fora, é original, tá bom? Mas olha como o frasco é bem simples e a Chanel não abre mão dessa opção de frasco, galera, dessa opção bem minimalista, eles não abrem mão, entendeu? Então assim, a casa acaba sofrendo demais com falsificações, então tome cuidado na hora que você for comprar o seu perfume da Chanel, tanto feminino como masculino. Quais são os cuidados que você deve ter? Vamos lá. Lojas famosas, procura sempre lojas famosas, veja se tem selo adpec, tá? Selo de importação, código de barras em relevo, em relevo, muito importante, tá? O bet code e selofone impecável, tá bom, galera? Aí sim você pode estar comprando o seu perfume, aí você vai ter certeza que realmente é um produto original, tá? Chanel não é barato, Chanel é caro e não é justo, a gente tá pagando aí por um valor muito caro e uma coisa que é falsa, tá bom? Então tome cuidado, tá? Aqui tá a dica de hoje pra vocês, tá? Perfume Chanel, infelizmente a casa Chanel não abre mão dessa opção minimalista dos frasco, eu acho bonito até, porém tem muita falsificação. Então...